A alma de um violeiro é quando entoa pela madrugada Um dedo de prosa com a sua amada e um ponteio de viola A vida de um violeiro, viola nas costas, vai pegando a estrada Sem saber ao certo o ponto de chegada, só um ponteio de viola Violeiro só, sem a viola, conto sem nó Viola na mão de um violeiro sem solidão O sonho de um violeiro é beirar de rio, sem água de palha Picotando o fumo e o fio da navalha, de um peixe fisgado na hora A mágoa de um violeiro é quando acabou, ela vai pra outras bandas Sabe Deus onde ela anda, e assim o violeiro chora Violeiro só, sem a viola, conto sem nó Viola na mão de um violeiro sem solidão O sonho de um violeiro é beirar de rio, cigarro de palha Picotando o fumo e o fio da navalha, de um peixe fisgado na hora A mágoa de um violeiro é quando acabou, ela vai pra outras bandas Sabe Deus onde ela anda, e assim o violeiro chora Violeiro só, sem a viola, conto sem nó Viola na mão de um violeiro sem solidão Viola na mão de um violeiro sem solidão Viola na mão De um violeiro Sem solidão E gostou faz barulho E gostou faz barulho